Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal África do jeito que nunca viu. Eu sou Ismael e esse é o canal mais africano de toda a internet. Se você é novo aqui no nosso canal, tem um botão vermelho aqui embaixo, inscreva-se, se inscreve que ajuda demais no crescimento e também na divulgação do nosso canal. Estamos aqui rumo aos 90 mil inscritos no canal, então faz a tua parte, você que gosta falar sobre África, você que gosta de saber sobre África, faça a tua inscrição se você não é inscrito, pois muita gente assiste o nosso canal, mas não é inscrito. Então vai lá, inscreve, se inscreve grátis, não custa nada e também deixa o teu like aí, a nossa meta deste vídeo são 200 likes. Olha só, a maior parte das pessoas que assistem esse canal não são inscritos, então por favor vai lá, assiste e se inscreve também, deixa o teu like, tá pessoal? Então no vídeo de hoje vamos falar sobre a relação entre Mali e a Rússia. Recentemente, na Rússia teve eleições e a Simigoita, que é o atual presidente da transição do Mali, parabenizou o Vladimir Putin pela sua reeleição na Rússia. Então, a Simigoita, ele fez um pronunciamento no seu Twitter, parabenizando o Vladimir Putin. Vamos ler aqui o que a Simigoita falou sobre a reeleição de Vladimir Putin. Ele disse aqui assim, na página oficial aqui do Asimigoita, do coronel Asimigoita, no Twitter, no X, hoje em dia é X, é Twitter. Dirijo as minhas calorosas felicitações ao presidente Putin pela renovada confiança do seu povo e desejo-lhe os maiores sucessos no desempenho das suas altas funções. Na qualidade de parceiro estratégico e sincero do Mali, renovo toda a nossa amizade. Então, este aqui foi o pronunciamento de Asimigoita, o presidente da transição do Mali, falando sobre a relação entre a Rússia e o Mali, parabenizando e ainda assim renovando a amizade entre os dois países. Lembrando que, recentemente, agora no mês de fevereiro, fevereiro último, o ministro das Relações Exteriores do Mali visitou a Rússia, num convite do governo russo, no qual eles restabeleceram atos de cordialidade entre os dois países. Então, o ministro das Relações Exteriores do Mali foi convidado para ir para a Rússia em uma reunião estratégica e vamos ver o que foi falado nesta reunião. Diz o seguinte, o ministro dos Negócios Estrangeiros do Mali, Abdullah Diop, esteve esta quarta-feira em Moscovo para conversações com o seu homólogo russo, Sergei Lavrov. Em conferência de imprensa, os dois líderes prometeram reforçar a sua parceria bilateral de segurança. Combatentes do grupo russo Wagner ajudaram o exército a fazer incursões contra as forças separatistas Tuareng no norte do Mali, no final do ano passado, incluindo em Kidal. Lembrando que o grupo Wagner ajudou a acabar com o terrorismo, essas forças separatistas são grupos terroristas. Então, eles conseguiram eliminar o terrorismo no Mali, que antes era somente a capital da Mato, que não tinha nenhum evento terrorista. Mas a maior parte do território maliano era tomado por terroristas que invadiam sempre localidades, destruíram casas, matavam pessoas. E as forças francesas estiveram lá por muitos anos, não conseguiram fazer. E o grupo Wagner, numa força conjunta com o exército maliano, conseguiram acabar com esses grupos separatistas, mandar para fora do Mali. E graças a esse grupo Wagner e também a relação com a Rússia, o Mali acabou com o terrorismo no seu país. Vindo aqui um pouquinho mais abaixo, diz o seguinte. Quanto ao tema da segurança, como já disse, estamos interagindo ativamente na esfera militar e técnico-militar e vemos como capacidade de defesa do Mali está sendo fortalecida graças ao trabalho dos nossos instrutores e ao treinamento de pessoal no território da Federação Russa para as Forças Armadas Malianas. Obrigado, claro, para o fornecimento de equipamentos militares russo, disse o Serguém Lavrov, ministro das Relações Exteriores da Rússia. Ou seja, o exército da Rússia vem ajudando militarmente em termos de fornecimento de equipamento às tropas malianas, que cada vez mais estão dominando o seu próprio território e assim acabar com esses separatistas, esses terroristas malianos no seu território. Na frente humanitária, Lavrov disse que Moscou forneceu a Bamako 25 mil toneladas de trigo e 17 mil toneladas de combustível apenas em janeiro. Então, para ver aí que tem uma relação muito boa, muito positiva. Lembrando que quando era a França, não tinha esse todo privilégio de ter todas essas negociações em andamento. Então, por muito tempo, por muito tempo, o Mali se viu o seu desenvolvimento travado por causa das forças militares francesas. Mas agora, através dessa aliança, dessa nova aliança com a Rússia, vem se renovando esse laço de cooperação. Então, esse laço de cooperação vem melhorando bastante e vemos aqui para o melhoramento das condições sociais do Mali. Uma insurgência islâmica mortal e sanções regionais afetaram as finanças do Mali. Dando aqui ênfase às sanções da CDAO que travaram o desenvolvimento do Mali. Discutimos a necessidade de assistência humanitária do Mali. Nossos amigos nos agradeceram pelo fornecimento de trigo, 50 toneladas no ano passado, 25 toneladas neste ano de janeiro. Fertilizantes, também em dezembro do ano passado, 25 toneladas. E em janeiro deste ano, 17 toneladas de óleo diesel foram entregues ao Mali. Definitivamente, continuaremos nesse apoio, disse Lavrov. Então, mais uma vez, se estabelece mesmo essa relação bilateral. Lembrando que, pessoal, nem toda relação bilateral, ela requer sempre um lado e o outro. A Rússia não está dando tudo isso de favor, não. Claro que ele vai querer um benefício em troca. E vamos ver o que será esse benefício em troca, o que será essa troca que o Mali vai dar, ou esse pagamento do Mali. Ainda não sabemos, vamos saber daqui mais para frente. O Mali luta para conter a insurgência extremista islâmica que varia o Sahel desde 2012. Então, essa aqui é mais uma abordagem sobre o terrorismo que vinha assolar o Mali desde 2012. Mas agora, graças a essa cooperação entre Mali e a Rússia, agora o Mali, o seu território, já não tem mais o terrorismo que vinha assolar muita população, que matavam gente. Então, é essa relação que a gente vê aí entre os dois povos. Agora, quero saber de você, pessoal. O que você acha dessa relação entre a Rússia e também o Mali? Será que é bom confiar na Rússia? Será que é confiável com a Rússia? Será que essa relação vai precisar de alguma coisa do Mali? Deixa aqui nos comentários, que é importante o teu comentário, e a gente vai trocar ideias aí e falar mais sobre isso. Então, não esqueça de você se inscrever nesse canal para você continuar recebendo vídeos do que acontece no continente africano. E também deixa o teu like para o YouTube entender que esse canal é relevante e assim todos nós crescermos juntos. Então, rumo aos 90 mil seguidores até o final de março. Ajuda aí a gente e também você pode seguir a gente em todas as redes sociais. África JM View, em todas as redes sociais você consegue encontrar a gente. E também você pode ajudar a gente através do Pix ou do PayPal. Qualquer valor monetário é muito, mas muito importante. E seja bem-vindo, e será muito bem-vindo mesmo. E você também pode fazer parte do nosso clube de membros. seja patrocinador aqui do canal. Está vendo aqui esses nomes passando aqui embaixo? É porque eles são patrocinadores do canal. Então, pessoal, meu muito obrigado. E nos vemos no próximo vídeo, na próxima atualização. Tchau, tchau. Fui.